Pra todo maluqueiro apaixonado JP11, é o DJ Mark e vive o JR Entre esse olhar que me envolve e me fascina Desse teu jeito meio meigo ou menina Quebrando teu coração de pedra aqui do vilão Perdi a linha, oh baby não faz isso Não inteligente, diferenciada Me sinto seguro quando você me abraça Amo até seu jeito quando fica brava Seu jeito bruta de demonstrar que me ama E por você eu vou até o céu Rouba estrela mais linda pra provar que meu amor é seu Só seu, só seu Oh baby, baby minha Forever quero te amar Promete love me também Junto irmos mais além Oh baby, baby minha Forever quero te amar Promete love me também Junto irmos mais além Mais além Sei que nós vamos conseguir Com o nosso amor vamos evoluir Menina gata do jeito que me ama Menina gata do jeito que me ama Oh princesa, oh princesa Seu jeito bravinha de ser Apaixonou uma louqueira e só me fez perceber Que meu pra sempre é com você 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 Oh baby, baby minha Forever quero te amar Promete love me também Junto irmos mais além Oh baby, baby minha Forever quero te amar Promete love me também Junto irmos mais além Música Música Legenda Adriana Zanotto